Olá, sócio! Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicario, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais uma análise raiz mesmo, daquelas bem completas. E a empresa da vez é a Sulamérica. Por que a Sulamérica? Porque ela foi escolhida lá no Instagram. Eu sempre abro para votação lá qual a empresa que eu deveria analisar nos domingos. E eu faço aquela análise bem completa, que só para quem quer entender mesmo, quem quer aprender mesmo sobre a empresa, tudo sobre ela de uma forma bem resumida, bem prática. Enxergando o cenário macroeconômico, enxergando a empresa em si, as oportunidades de crescimento, as vantagens e desvantagens competitivas. Aí você fica até o fim desse vídeo, você vai aprender muito sobre a empresa. A Sulamérica é uma empresa bem focada em saúde e odontologia. A gente vai ver a representatividade de receita de cada linha de negócio deles. Eles têm outras linhas de negócio também, como por exemplo, o segmento de vida, previdência, gestão de ativo. Eles tinham um segmento de automóveis, eles venderam recentemente para o grupo Allianz. Então eles talvez se adequando à nova tendência de realidade para o segmento de automóveis. As pessoas não querem mais comprar automóveis, não querem mais telas. Vão lá, pegam Uber, pegam táxi, alugam. Ou eles simplesmente têm uma assinatura, já deixa tudo pago lá. Ou, se tudo der certo, um dia teremos transporte público de qualidade para todo o Brasil. Seria lindo, seria maravilhoso. Enfim, eles tiraram isso do campo de visão deles e começaram a focar somente nesses outros segmentos. Com muita perspectiva de crescimento, mas a gente vai detalhar todos os pontos ao longo do vídeo. Então lembrando aí que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, eu não posso, nem quero recomendar nada. Mesmo se eu pudesse, eu não recomendaria nada, porque eu acho que a gente tem que estudar junto, a gente tem que aprender junto, a gente tem que compartilhar informações. E cada pessoa vai ter um perfil de investimento, vai ter um perfil de empresa que ele gosta, um perfil de empresa que não gosta. Algumas crenças aí que a gente vai criando que fazem sentido para a nossa vida. Então cada investidor vai ter a sua carteira e estratégia de investimentos, tá? Nunca confie aí num youtuber, porque isso aqui é um espaço aberto, posso falar qualquer besteira, não quero falar besteira, mas isso pode acontecer. Tanto eu como outras pessoas, então simplesmente tome as suas decisões, vamos pensar juntos, vamos compartilhar junto esse conhecimento, esses pensamentos. Então se tem interesse nesse tipo de assunto, de finanças, já te convido aqui para se inscrever no canal, tocar o sininho todas as vezes que houverem vídeos novos. Já estamos chegando aí em 1.400 inscritos, canal crescendo bastante. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua confiança. Então ó, sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui. Fala só, tudo bem? Vamos começar aqui a análise da Sul América, a maior seguradora independente do Brasil, fundada em 1895. Sim, antiga pra caramba. Passou por gripe espanhola, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Passou pela crise do Subprime em 2008. Passou pela Dilma, tá aí viva e sempre trazendo lucros crescentes. Ótimos resultados aí para o acionista, tá? Contrafatos num argumento. Uma empresa excelente. Fundação da Sul América pela família Kilar Hagoit, no segmento de seguros de vida. E em 1929, início das atividades de seguros de automóveis, tá? A gente já vai comentar aqui a representatividade de receita de cada uma das linhas de receita que eles têm. Eles têm previdência, gestão de ativo, automóveis, saúde, odontologia. A gente já vai comentar cada uma. E em 1970, eles começam aqui a operação de saúde com a Ford como primeiro cliente, tá? Em 87, eles começam aqui previdência privada através da Sulaprev. 96, aquisição da Brasil Par, administração, recurso. E início de operação de gestão de ativo. Já vou colocar aqui. Já vou ter que comentar com vocês o seguinte, né? O que você tem que pensar quando você fala em Sul América? É uma seguradora excelente. Contrafatos num argumento, tá? Agora, ela é diversificada? Tem bastante produto? Tem bastante serviço? Tem. Mas na prática, não. Quando a gente for olhar a representatividade de receita de cada uma das linhas, você vai ver que saúde e odonto é a que manda, tá? As outras existem? Estão lá? Tem potencial de crescimento? Sim, né? Não dá pra negar isso. Agora, eles têm 93% da receita vindo de saúde e odonto. Isso tem um pró e um contra que a gente vai comentar aqui ao longo do vídeo, tá? Então, continuando aqui. Em 2007, eles fazem um IPO, ou seja, eles abrem suas ações para nós negociarmos, né? Na Bolsa de Valores. Eles abrem no novo mercado? Não, né? Eles não abrem. Eles abrem aí no nível 2 com ações ordinárias, preferenciais e units. Pra quem não sabe o que é unit, eu vou deixar aqui rapidamente pra você. As ações ordinárias são as mesmas ações dos controladores e dos donos da empresa. Preferenciais não são as mesmas, mas tem algum benefício lá, tem alguma preferência, né? Por exemplo, paga 10% a mais de dividendo. Aí, quando você vai olhar no preço da cotação, o mercado já precifica essa diferença e fica meio que elas por elas, tá? Se você não sabe como funciona o dividendo, payout, essas coisas, eu vou deixar um card aqui pra você dar uma estudadinha e entender o que é esse tal do dividend yield que todo mundo fala, tá? E as units são uma composição das duas, tá? Você pode ter aí, por exemplo, uma ordinária, duas preferenciais, que é o caso da Sul América, tá? Então, quando você compra lá Sulá 11, você tá comprando uma ordinária, uma preferencial. Ah, mas eu posso comprar somente a ordinária? Pode, mas não tem liquidez, tá? Então, pode acontecer de você comprar a empresa, ir lá, querer vender e não conseguir, não achar ninguém pra comprar. Então, quando a empresa limite a unit, né, que é aquele finalzinho 11, você compra a unit, tá? Infelizmente, assim que funciona, você é meio que forçado a comprar a preferencial. Mas você compra ela, senão você não consegue negociar direito na bolsa de valores, tá? Em 2011, aqui, aquisição da Dentalplan. Em 2019, aquisição da Prodente. Então, eles são bem focados aí em prodonto e saúde. E pra comprovar isso que eu tô te falando aí, em 2020, o que que eles fazem? A venda das operações de auto e ramos elementares para Allianz. Eles venderam aí por 3,18 bilhões. Colocaram uma grana boa no bolso pra descontinuar esse seguro automobilístico. Mercado de atuação, é importante dizer aqui, onde que ela atua, né? É legal a gente ter uma visão de onde que a empresa receita mais, né? Como que ela está protegida nacionalmente. Então, a Sona América atua aqui com foco no segmento de proteção de pessoas, com posição de destaque nos segmentos de seguro saúde e odontológico. Eles estão falando aí na sua cara, né? É saúde odontológica. E de proteção financeira. Seguro de vida, que seguro de vida todo mundo conhece. A pessoa, ela falece, deixa aí para os herdeiros, né? Deixa um prêmio para os herdeiros. Acidentes pessoais. Previdência, né? Para você construir seu patrimônio e usufruir dele no futuro, de uma forma bem tranquila. E gestão de ativos. Você entra lá na sua corretora, no broker. Procura lá. Sula América, você vai encontrar alguns fundos da Sula América. Fundo de renda fixa, multimercado de ações. Com ele gerindo. Quanto que isso representa, né? Na receita dela? Quase nada, tá? É saúde odontológica. Aqui, como você pode ver, bem focado no estado de São Paulo, né? Não tem muito como fugir. Tem muito dinheiro aqui no estado de São Paulo, né? No sudeste brasileiro, mas sim, eles têm presença em todas as regiões do Brasil. Estrutura acionária. Pessoas físicas aqui com 2,1%. Desouraria 1,6%. Sulazapar, quem controla a Sula América, tá? Pensões Sulamérica é essa Sulazapar aqui que vai controlar todas as decisões da empresa. E 71% na nossa mão, né? No free float. Free float é as ações aí que a gente pode negociar. 71% aí está com a gente, mas através das units, tá? Qualidade do atendimento e de serviço. Eles vendem muito essa ideia que eles atendem muito bem. E quando a gente vai para os fatos, parece que eles não estão mentindo mesmo, tá? Eles têm aí premiações em primeiro lugar em atendimento ao cliente. Você vai para o reclame aqui, eles também têm uma nota excelente lá com eles. Então sim, eles defendem essa ideia e aparentemente eles têm atendido muito bem os clientes, sim. Em grandes números, tá? Uma coisa que eu já tenho que falar aqui logo de cara para vocês relacionada à Sula América. Gostei da empresa? Gostei. Gostei demais. Gostei demais. É uma empresa excelente. Sempre trouxe ótimos números. Sempre cresceu. Contra fatos, não há argumentos. Quando a gente olha para todo o passado da Sula América, realmente é impecável. Só crescem, né? Muito boa a empresa. Ponto. Gostei. Isso é uma recomendação de compra? Não. Venda? Não. Anutenção? Não. Não é recomendação de nada. Primeiro porque eu não posso. Segundo porque eu não quero. Mesmo que eu pudesse, eu não daria recomendação nenhuma. Nunca acredite no YouTuber. Cada um toma as suas decisões. Cada uma tem a sua estratégia. Você tem que ter a sua e seguir ela, tá? Você tem que acreditar na sua ideia, tá? Não na minha. A minha você só vai pegar para ter uns insights aí e estudar e aprender junto. Enfim, qual que é o lance dela? Gostei da empresa, gostei. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, tá? Tudo que ela comentou na apresentação, no release, em todos os materiais de apresentação dela, ela comenta sobre bons resultados. O que é ótimo. Ela gera, de fato, resultado acionista. O que eu senti falta foi inovação. Inovação, desenvolvimento, pesquisa, algo realmente diferenciado. Alguma coisa que você olha assim, cara, essa empresa está fazendo alguma coisa diferente num segmento que não tem diferenciação, né? Seguros não tem diferenciação. Aí você fala, pô, se não tem diferenciação, como que ela pode fazer isso, né? Você pega a Tesla, por exemplo, ela está aí com os carros autônomos. Ela tem controle do carro, né? Ela entende o que o carro está fazendo. Ela entende essa parte de segurança. E ela começa aí a criar a sua própria seguradora com uma base estatística muito mais tranquila para ela saber qual vai ser a porcentagem de acidentes, qual vai ser a porcentagem de sinistros. Então, eu senti falta disso na Sul América, tá? Então, de toda a análise, gostei de tudo, todos os números, ela, de fato, traz resultado acionista. É uma empresa muito segura, é uma empresa muito defensiva, apesar de eu não gostar desse nome, né? É uma empresa aí muito bacana para o investidor de longo prazo. Agora, eu senti realmente essa inovação. Se você pega aí no passado, 30 anos atrás, você vai ver que as 10 maiores empresas, você encontrava petrolífera, tecnologia, alimentação, indústria, você encontrava tudo nas 10 maiores. Hoje, você pega as 10 maiores empresas, 9 são de tecnologia. A única que sobrou foi aquela Saudi Aramanco, não sei o nome dela direito, mas é uma petrolífera lá da Arábia Saudita. As outras 9 ficaram na mão de tecnologia. Então, sim, existe essa revolução, existe essa tendência que já está se tornando realidade. Então, assim, eu senti essa falta de algo bem diferenciado para a Sul América, para o futuro. Então, em grandes números aqui, 2,3 milhões de beneficiários de saúde, 1,7 milhão de beneficiários de odonto, mais de 1.200 hospitais, 3.600 laboratórios, 18 mil prestadores de saúde, 9.800 prestadores de odonto. Outra coisa que tem que saber sobre ela é que ela não opera os hospitais, tá? Ela não tem custo com o médico, com a operação, com o tamanho do hospital, ela não tem que fazer a limpeza, ela não tem que fazer a manutenção dos equipamentos, não tem que comprar, não tem que fazer nada. Ela só opera os seguros, ela vende o seguro, tá? E ela cuida dessa parte, ela cuida do beneficiado. Diferente de uma Happy Vida e uma Intermedica, por exemplo, a Happy Vida, ela faz tudo o que a gente chama de modelo verticalizado. Ela vende o seguro, ela atende um hospital que é dela, ela faz o diagnóstico por ela mesmo, ela faz os exames laboratoriais, é ela que faz, ela não paga para alguém fazer. Assim, isso a maioria, tá? Se você olha o case, assim, da Happy Vida, tem até análise aqui no canal, ela busca fazer 100% das operações para atender num todo o cliente, tá? Então, o cliente, ele chega, ele resolve tudo com a Happy Vida. Já que na Sul América, ele contrata o seguro na Sul América, mas ele vai resolver no hospital tal, vai fazer exame em tal lugar. Eu vejo isso como uma desvantagem, porque eu acho que quando a gente fala de saúde, você quer ser atendido, assim, num corredor, sabe? Você quer entrar aqui, passar por todos os processos até você ver o seu problema de saúde sendo resolvido. E se a seguradora tem um processo verticalizado, você vai sempre passar com os mesmos médicos, no mesmo sistema. Então, eu acho isso muito positivo quando você tem um modelo verticalizado. A desvantagem no modelo verticalizado é que você tem que operar, né? Você tem que ter custos, né? Acontece alguma coisa, você vai lá, você tem que continuar gastando com aquele hospital super caro de se manter. Já a seguradora, aconteceu alguma crise, alguma coisa? Tô fora, né? Ela trabalha num modelo que a gente chama de asset light. Por não operar, por não ter esse tipo de custo, ela simplesmente mantém aí os corretores. Vendeu, vendeu, lucrei aqui, não vendeu. Beleza, tô tranquilo, tô... Não tenho tanto custo pra manter minha operação. Você vê que não tem certo nem errado, né? Na Bolsa de Valores. Tem vantagem e desvantagem, você tem que escolher qual que te agrada mais, tá? Aqui eu trouxe mais por curiosidade, tá? A Sul América aí concluiu a venda de operações para a Allianz e recebe 3,18 bilhões. Então, ela descontinuou completamente aí o segmento de seguro de automóveis, tá? Aqui o que eu comentei, a composição da receita, 93% está em saúde odonto. Ah, sócio, mas é o seguinte, né? 7% está aí na mão de previdência, de gestão de ativo, de vida. Então, tem muita coisa para eles ganharem, né? Tem muito mercado para eles ganharem nisso. É fato, é fato, tá? Eles podem sim conquistar outras fatias de mercado, mas hoje eles têm uma fragilidade muito grande no sistema de saúde odontológico. Por que fragilidade? Vou explicar para vocês. O Brasil é um país muito trabalhista. Ele tem muitas leis, muitas regulamentações que protegem o trabalhador. Isso é bom de um lado, isso é ruim do outro, tá? Hoje, se você fecha um seguro de saúde ou odontológico, é muito por conta que existe uma lei lá atrás, existe uma força de sindicato que obriga as empresas a manter esse tipo de benefício para o funcionário. Então, você chega lá, ou você entrou aqui na empresa e tal, você quer fechar um seguro de saúde? Hoje, a gente banca 80% desse seguro, você paga apenas 20%. Pô, ótimo, né? Show de bola, quero assinar. Aí eles oferecem para você. Você está nervoso lá, tenso e suando para entrar na empresa, né? Assinando aqueles documentos. Eles falam, ó, a gente tem também aqui, se você quiser, seguro odontológico por R$10, R$11. Ah, eu quero. Você vai lá e assina, né? Às vezes você passa dois, três, quatro anos sem sequer ir em um dentista, mas você está pagando esses R$10, porque é só R$10, né? Menos que uma cerveja, menos que um Netflix. Então, não tem problema, né? Você paga isso para o dia que você precisar. Então, existe muito isso de utilizar esse tipo de serviço sem usar tanto. Saúde é mais protegido, tá? Por quê? Seguro de saúde, ele é um dos mais resilientes e o que tem maior margem de todos os seguros, tá? Então, isso é muito positivo para a Sul América. Ela está trabalhando aí com o filé dos seguros. O filé dos seguros. Por quê? Aconteceu uma crise igual a que a gente está passando. O cara, ele pensa dez vezes se ele vai renovar o seguro de carro, se ele vai renovar o seguro da casa, mas agora, talvez, ele faça um seguro de saúde. Por quê? Às vezes ele nem tinha, ou às vezes ele tinha. Ele jamais vai largar. É prioridade agora. Seguro de saúde para mim, para minha esposa, para os meus filhos, é seguro de saúde. É prioridade agora, principalmente nesse tipo de crise. Saiu da crise, você continua com um seguro de saúde. Saúde é muito resiliente, tá? Agora, é fato que existe esse ponto de fragilidade num todo, que é essa facilidade que os sindicatos, que o governo vai lá, essas leis e regulamentações que forçam o empregador a te entregar um seguro de saúde. Acabou isso, o que eu acho muito difícil que aconteça no Brasil, tá? Mas acabou esse tipo de benefício? Essas empresas vão sofrer demais. Principalmente as odontológicas, tá? Mas se a primeira coisa ele vai pensar, ah, não preciso, cara. Não preciso, tô tranquilo, né? Então, tenha em si mente que existe esse ponto de fragilidade no segmento saúde, ao mesmo tempo que ele é o filé, que ele é o mais rentável, que gera mais dinheiro e o mais resiliente ao longo do tempo. Aqui, como que eles vendem, tá? Eles têm o segmento empresarial, que são 100 ou mais funcionários na empresa, adesão, parcerias e varejos, corretores independentes. Dá uma olhada nesse número. Mais de 39 mil corretores independentes vendendo seguro da Sul América. Você lembra quando eu comentei de diferencial de seguro para seguro? Na análise que eu fiz da Porto Seguro, eu até fiz uma pesquisa, meio que uma enquete com pessoas que têm o seguro da Porto Seguro e eles falaram, ó, o seguinte, quando eu chego no meu corretor, ele fala, cara, renova com a Porto Seguro que não vai ter problema, né? Você segue a vida e... você não vai ter dor de cabeça. E o cara pensa, é, não, beleza, Porto Seguro é fera mesmo, né? Eu vou renovar aí com eles. A Sul América, eu fiz essa mesma enquete também e as pessoas falaram, ó, já tive, o seguro da Sul América não tinha tanto diferencial, assim, não tinha nada demais, né? Então, por quê? É um seguro básico, um seguro padrão, tá? É um seguro padrão. Não tem aquele diferencial. Na minha opinião, eu acho que a Porto Seguro sai na frente nesse sentido, né? Ter aí uma qualidade de atendimento excelente. E não só excelente, porque aparentemente a Sul América também tem uma qualidade excelente, mas excelente e diferenciada. E aqui o mercado segurador brasileiro. Tá? Vamos falar aí de macroeconomia. Não estamos falando somente da Sul América, estamos falando do setor de seguros no geral. O mercado segurador brasileiro receita por segmento. Então, você vê aqui que eles têm um potencial de 386 bilhões de fatias aí pra abraçar entre previdência, vida e saúde. Penetração de seguros por segmento no Brasil, estamos falando de Brasil, não de Sul América, tá? No Brasil, 22% da população tem seguro de saúde, 2% tem seguro donto, 19% de vida, 6% previdenciário. Quando a gente compara com grandes países, países desenvolvidos, principalmente nesse setor de seguros, como, por exemplo, os Estados Unidos, você vê aí que 22% de saúde contra 91% dos Estados Unidos é um salto muito grande. Agora, não vamos ser ingênuos em achar que daqui 10, 20, 30 anos, o Brasil consegue alcançar 91% de taxa de adesão de seguro de saúde. Por quê? Os Estados Unidos é benchmark, é referência de fato, mas ele é a maior potência do mundo nesse momento que eu gravo esse vídeo. Daqui a pouco vem a China, não tem problema e tal, mas eles vão estar sempre lá disputando, provavelmente, pelo resto da nossa geração, eles vão estar disputando essa posição de liderança. É muito difícil que o Brasil aí, ele consiga alcançar de fato esses 91%. A gente está evoluindo como país, a gente está evoluindo de uma maneira geral. Agora, dizer que tem de fato esse 71% para abraçar ao longo do tempo é uma ingenuidade, é quase que uma utopia. Não espere que de fato vá conseguir fazer isso. Agora, é fato que vem aumentando a adesão em todo tipo de seguro. Fazer a adesão de um seguro está se tornando mais cotidiano em nossa vida. Isso está crescendo de uma maneira geral no Brasil e eles estão surfando essa onda. Eles estão preparados para ir sempre pegando aquela fatia de mercado como a gente já vai ver daqui a pouquinho, inclusive. Então, aqui a parte de odonto, 77% nos Estados Unidos contra 12% do Brasil. Aqui a parte de operadoras de saúde odontológico. Se você olhar nos anos 2000, você vai ver que existiam 1.289 operadoras de saúde. Já em 2020, apenas 712. O que esse quadro está mostrando para a gente? É um pouco cruel, mas é como o mundo capitalista funciona. As maiores, elas vão sempre afunilando para tomar cada vez maior market share e engolir as pequenas, seja comprando ou seja simplesmente tirando do mercado por ineficiência das outras ou maior eficiência da própria empresa. Então, o que a Sul América está dizendo com esse quadro? Existem várias operadoras. Ao longo do tempo, as pequenas vão ficando para trás. Nós somos as grandes que vamos continuar em frente, vamos surfar essa onda. É benéfico, é triste para quem fica, é triste para quem vai à falência, mas é fato, é assim que o capitalismo funciona e não tem muito como brigar contra isso. De certa forma, ganha quem ofereceu o melhor atendimento pelo menor custo. Então, você vê aqui, top 5 operadores de saúde odontológica em 7 anos, é isso que o quadro está dizendo. As top 5 ocupavam 55% do market share, eles foram para 60%, em saúde foi de 39% para 45%. Ou seja, eles estão lá surfando essa onda, eles estão crescendo o market share deles. Quanto que eles estão crescendo de market share? Não se engane pelo tamanho da barrinha, eu fiquei muito chateado de ver esse tipo de apresentação. Você olha assim, 2014 é o tamanho dessa barrinha, 9,4%. Aí você olha em 2019, parece que a barrinha dobrou, qual que é o dobro de 9? É 18. Mas eles têm aqui 10% de participação do mercado. Então, em resumo que esse quadro está mostrando aqui, em 5 anos eles conseguiram crescer 1,3%. Não se engane pelas barrinhas, achei muito distorcido. Para quem está lendo, isso pode até ser uma armadilha e você entender errado da análise. Enfim, saúde, eles estão aqui no top 10, com 10% de participação aqui em terceiro lugar. Em segundo, está a mil, primeiro o Bradescão, Bradescão, uma fera nessa parte de seguros. Já em Odonto, Bradesco, com a Odonto Preve, monstro, monstro, 35% de market share, muito à frente do segundo colocado que é a Mil Dental, com 11%. Em terceiro lugar, Sul América, novamente aqui, 7,1%. Se você der uma olhada no vídeo da Repvida, eu já fiz aqui, da Repvida, Notre Dame, Intermédica, Porto Seguro, é muito interessante você ver como eles estão trabalhando nesses setores. A Porto Seguro está começando agora no de saúde, praticamente, está engatinhando em termos de representatividade. Eles querem continuar crescendo, tem bastante coisa para crescer, mas assim, a Bradesco e a Mil não estão na frente à toa. Eles têm muito mais vantagens competitivas do que ela, eu diria. Evolução de receita e sinistralidade do mercado. Bom, eu passei sobre isso na análise da Porto Seguro com muito maior nível de detalhe. No Instagram também expliquei como que as seguradoras ganham dinheiro. Eu vou dar um resumão aqui para você do que você precisa entender. Se você quiser entender mais a fundo, dá uma olhadinha lá no vídeo da Porto Seguro ou me segue lá no Instagram que tem um vídeo completinho lá que eu te explico como as seguradoras ganham dinheiro. Aí você vai lá, fica o convite também, eu vivo abrindo para perguntas e respostas lá. Então, o contato é muito mais próximo por lá. faz questão de convidar para você me seguir lá e para a gente ter esse papo muito mais próximo de finanças e tal, pelo direct ou por caixa de perguntas e respostas. Vamos lá. Como que as seguradoras ganham dinheiro? Eu vou lá, eu cobro um bilhão dos meus seguradores e eu tenho de gasto 900 milhões. Ou seja, eu ponho no meu bolso 100 milhões. Por quê? Eu calculei que ia ter mais ou menos 900 milhões de sinistros, mas eu ganhei um bilhão e eu fico com a diferença. Entendeu? Esse é um dos pontos. Além disso, quando os segurados me dão dinheiro, eu vou lá, aplico esse dinheiro. eu compro o Selic, eu compro o Tesouro Direto, eu compro em títulos pré-fixados, pós-fixados, inflação. Eu vou lá, vou comprando esse tipo de título e eu tenho rendimento sobre isso. Então, são as duas formas que uma seguradora ganha dinheiro. A primeira é com a diferença entre o que eu achei que ia gastar e o que eu de fato gastei, ou seja, é uma eficiência operacional. E a segunda é o quanto que esse dinheiro que está parado lá comigo rendeu. Sinistralidade é um índice que mostra o seguinte, o tanto que eu paguei de prêmios versus o tanto que eu ganhei. Então, por exemplo, se eu gastei 800 milhões em sinistros, mas eu ganhei 1 bilhão, significa que meu índice de sinistralidade é de 80%. Índice combinado, novamente, estou passando acelerado aqui porque semana passada eu já falei isso com muita gente, muita gente me assistiu aqui e eu estou repetindo aqui bem rapidinho. Índice combinado é outra métrica também de seguradoras importantíssima, que é o tanto que eu gastei com sinistros, com despesas administrativas, com tudo dividido pelos prêmios que eu tive. Então, tudo que eu paguei de funcionário, de internet, de eletricidade, dividido pelo tanto que eu cobrei dos meus clientes. O índice combinado ampliado vai ser exatamente essas linhas de despesas, mas vai dividir sobre os meus ganhos operacionais mais os meus ganhos financeiros. Ficou com dúvida, novamente, convido a dar uma olhadinha lá no vídeo da Porto Seguro ou lá no Instagram. Enfim, vamos continuar a análise aqui porque sem esse minutinho que eu expliquei bem rapidinho, a gente não conseguiria entender a nada. Então, a evolução da receita e sinistralidade do mercado. Então, você vê que eles têm aqui uma média de sinistralidade abaixo do mercado. Aqui na linha laranja é a Sul América, aqui na linha cinza é o mercado no geral em sinistralidade. Eles estão aqui um pouco abaixo, sempre um pouco abaixo, historicamente, desde 2007. De certa forma, é bom, certa forma, é ruim porque a sinistralidade não reflete muito a parte de qualidade de atendimento. Você vê a sinistralidade do Bradesco, ela não é tão mais baixa do que a do mercado. Mas por quê? Porque eles atendem bem pra caramba. O quanto eles precisarem gastar em saúde, onde eles vão lá e gastam com o beneficiário. A evolução da receita, olha esse reloginho, gente. Olha a receita dela, de 2007 a 2019. Uma gigante, uma monstra do mercado, sem dúvida. Um Cager aqui de 12,5%. Excelente, excelente. Contrafatos, não há argumentos. Índice combinado aqui que eles têm, então sempre em torno de 99,7%, 97,9% aqui. Mas, vamos pensar em uma média de 97%. Já o índice combinado ampliado, de 94%. É um bom índice, eles fazem aqui também a parte de índice de despesas administrativas. Como que uma empresa, como que uma seguradora pode se diferenciar. Ela pode reduzir os seus custos operacionais e ter um maior ganho administrativo. No momento que eu gasto menos, me sobra mais dinheiro. Eu posso render melhor as minhas aplicações. Enfim, isso é uma das maneiras. Então, a gente tem sempre que acompanhar se a seguradora está reduzindo os seus custos operacionais e administrativos. Índice do resultado financeiro, então, eles têm alcançado aqui 5,4%, eles continuam, vem caindo, obviamente, a verticalização não representa vantagem significativa. Aí, eu vou ter que abrir um parênteses para essa análise. Eles estão afirmando aqui categoricamente que o fato da Rappi Vida se verticalizar, fazer tudo, não representa tanta vantagem competitiva. Vamos aos fatos aqui? Se você olhar o índice combinado aqui em 2019 das quatro maiores operadoras de saúde, você vai ver Player 1, Player 2, Sul América, Player 4. Em azul, é sinistralidade. Em laranjinha, aqui, índice de despesas administrativas. Em cinza, aqui, índice de custo de comercialização e o índice combinado num total aqui quadriculadinho. Se você ver, o que eles realmente estão ganhando aqui é no índice de sinistralidade. Agora, vamos comparar o Player 1 com a Sul América. O Player 1, sendo verticalizado, tendo custos de hospitais, de clínicas e tudo mais, ele consegue aí um índice de despesas administrativas e um índice de custo de comercialização muito melhor do que a própria Sul América, né? Então, assim, isso provou aí para mim uma desvantagem competitiva da parte dela, tá? Ela tem uma sinistralidade menor? Tem. Tem uma sinistralidade menor. Mas, assim, mesmo sendo de um modelo asset light, ou seja, eles não têm que operar os hospitais, não têm esse tipo de gasto, eles ainda conseguem gastar mais do que uma operadora verticalizada. Eu achei isso muito maléfico, tá? Eu acho que, dependendo aqui do ponto de vista que você analisa isso, eu achei que foi meio que um tiro no pé eles afirmarem com tanta categoria que a verticalização não representa vantagem significativa. Aqui a alocação de rentabilidade de investimentos, como eu comentei, eles vão lá, eles pegam aquele seu dinheiro e eles aplicam nas coisas, tá? E esse quadro ele está mostrando exatamente como que está a aplicação deles. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, evolução de segundo trimestre de 2019 até segundo trimestre de 2020. Eles têm aqui, ó, Selic, IPCA, prefixado, ações e outros. Então, eles estão com 2% em ações, aproximadamente, 91% em Selic, ou seja, vendendo aí o básico, tá? Em números de rentabilidade, eles estão batendo aí 143% do CDI, mas o primeiro trimestre de 2020 ficou 47%. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu não gosto muito de ficar falando números, estatística, porcentagem, porque eu gosto de analisar o case, a empresa, tá? Mas seguradoras, é realmente difícil você analisar de outra forma que não seja estatística. Eles se analisam estatisticamente, você abre um release, uma apresentação de uma seguradora, é pura estatística, é puro gráfico, é só isso que você vai encontrar lá. Por quê? Porque é isso que eles fazem, eles fazem umas continhas lá, quanto que eu vou gastar, qual que é a possibilidade desse cliente ele ter um sinistro, quanto que eu posso gastar com esse cliente, aí eles fazem essas continhas malucas e tal, e vão lá e rentabilizam em cima disso, tá? Não tem muito como fugir que não seja dessa parte estatística da empresa, tá? É o case dele, é extremamente estatístico. O que que mudou aí nessa nova crise, nesse novo momento que a gente está passando? Isso eu achei bastante legal, né? Você vê que aqui eles têm os produtos aqui, médico na tela, especialistas e plantanistas, terapeuta na tela e orientação médica telefônica, que é o OMT que eles chamam. Cara, liga lá, eu tô com isso, isso, isso e aquilo, aí o médico vai lá e responde, cara, isso pode ser isso, se cuida dessa maneira, faça isso e isso e aquilo, por telefone mesmo, porque o pessoal estava distante e não podia ficar indo para o hospital, nem era recomendado ir para o hospital, né? Então você vê que o número de atendimentos aumentou drasticamente, tá? De 3 mil aí para 68 mil, então eles estavam sim preparados aí para passar por esse período, mandaram muito bem, tá? Temos que reconhecer. Vamos lá, vantagens então de investir na Sul América, tá? O meu ponto de vista, recomendação de compra não, não é venda não, manutenção não é, tá? Do meu ponto de vista, você vai lá, você comenta aqui no vídeo o que você quiser, a gente troca essa ideia, eu sou bem ativo aqui no YouTube e no Instagram, então você comenta aqui, a gente bate um papo, a gente discute a ideia, fique à vontade, só seja educado. Vantagens, focada no segmento de maior margem, seguro de saúde, é o segmento de maior margem, mais do que automobilístico, mais do que qualquer outro, tanto que a Porto Seguro, por exemplo, está saindo, está tirando foco do automobilístico e indo mais para essa área de saúde, porque é onde gera maior rentabilidade, tá? Modelo Asset Lite, não precisando operar os hospitais, então eles têm um baixo custo fixo, baixo custo de depreciação, amortização, eles vão lá, eles mantêm só a equipe deles fazendo ligação, call center e tal, vendendo bastante, cuidando dos franqueados, cuidando dos corretores, tá? histórico de resultados e perenidade inquestionáveis, dá para questionar o resultado? Não, não dá, não dá, é excelente, é excelente, é assustador, é um reloginho, só vai para cima mesmo, uma empresa excelente, contra fatos, não argumentos, repito isso. Desvantagens, baixa diversificação de produtos, na prática é baixa diversificação, eles têm todos os produtos, mas 93% da receita deles está vindo de saúde ou donos. Alta dependência da regulamentação existente no setor de saúde, conforme a gente conversou, caiu algum problema aqui, caiu essa lei, caiu a regulamentação, caíram os sindicatos no Brasil, aí eles podem sofrer demais com isso, ao mesmo tempo, como a gente comentou, o seguro de saúde é perene, resiliente por si só. Por não ser verticalizada, pode apresentar desvantagem perante seus concorrentes, ao contrário do que eles disseram, eu acredito no modelo de verticalização, principalmente no setor de saúde, como eu disse, você quer passá-la com o médico, você quer fazer o exame, o diagnóstico, você quer ter um acompanhamento dentro do mesmo sistema, você quer que as pessoas te conheçam, quando a gente fala de saúde, você quer que você vá fazer uma cirurgia, e está tudo dentro do seu mesmo plano, do meu ponto de vista, esse é o caminho, esse é o futuro, é justamente a verticalização. E o setor sem diferenciação? Você vai fechar um seguro de saúde, um seguro de carro, qualquer coisa, não tem muita diferenciação, você vai ver qual te atende mais legalzinho, qual pelo melhor custo e boa, claro, dentro de um certo limite de qualidade, um mínimo de qualidade para te atender, eles atendem, a Porto Seguro atende, Bradesco atende, e a meu atende, eles vão lá e é a mesma coisa, quando a gente atinge esse patamar. Então vamos lá, faça a sua pergunta Sul América, o que é esse faça a sua pergunta? Lá no Instagram, eu abro para vocês fazerem as perguntas que vocês querem que eu responda aqui nesse vídeo, eu sempre seleciono cinco, então vou responder elas aqui. Vamos lá, Felipe, como a regulação influencia o setor de seguros e saúde no Brasil? Muito obrigado pela pergunta, Felipe, ótima pergunta por sinal, e é justamente como eu comentei, a gente tem uma séria fragilidade nesse sentido, que todas as operadoras de saúde e de odontologia, elas têm essa fragilidade. Você fecha seguro de carro? Porque você quer fechar o seguro de carro. Ele está caindo em desuso? Está, mas assim, você vai lá e você fecha. Agora o seguro de saúde, dificilmente você vai numa seguradora e paga por esse plano. É mais assim, a facilidade do benefício da empresa, você vai lá e adquirir para você e para sua família, e é isso. Magalhães Carrijo, Sul América agora é só saúde? Seguro de auto não recebe mais? Muito obrigado pela pergunta, ótima pergunta por sinal, sim, eles zeraram aí essa parte de seguro de auto, mas eles não são somente saúde, tá? Saúde, odonto, previdência, gestão de ativo e vida, tá? Basicamente são essas cinco linhas de produtos aí que eles atendem, tá? Agora o segmento de auto, eles realmente zeraram a receita, os resultados dessa parte. Magalhães Carrijo novamente, quais são as vantagens competitivas dela em relação aos planos de saúde verticalizados? Muito obrigado pela pergunta, eu acredito que justamente o fato dela ser asset light, num momento que a gente está passando como agora, se você tem muita estrutura para dar conta, para operar, e acontece alguma coisa que as pessoas não podem ir naquele hospital, né? Agora se torna tudo online, você continua pagando aquilo, né? Você continua pagando os médicos, você continua pagando toda a sua operação. Então, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, né? Como eu disse, eu acredito que a verticalização é o futuro, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, é uma vantagem também em momentos de crise como essa. Tadeu Arruda, quais são as principais fontes de renda da Sul América? Obrigado pela pergunta, justamente saúde e odontológico, tá? 93% da renda deles vem por essa parte. Tadeu Arruda novamente, como ela está posicionada com relação aos seus concorrentes? Foi o que eu senti falta, né? Isso foi exatamente o que eu senti falta. Ela continua apostando na ideia que seguro é commodity, porque é legal eles enxergarm dessa maneira, tá? Porque no fim do dia, seguro é commodity. É indiferente você fechar com uma ou com outra, quase que indiferente, né? Tem pequenas diferenciações, mas assim, eu não vi realmente um diferencial deles para atender melhor. Eu acho que quem entrega verticalizado acaba conseguindo gerar muito maior valor agregado e muito mais diferenciação, vantagens competitivas perante os concorrentes quando a gente fala desse segmento de saúde. Só assim, então se você curtiu esse vídeo, já deixa o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal, tá? Um simples ato lá, gratuito, rapidinho. Você vai lá, clica em curtir, isso me ajuda muito. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.